Dos olhos ruins não pode ver uma balança dessa, vai rapaz? Dos olhos ruins não pode ver uma balança dessa. Beleza, meus queridos? Alô vocês! Baiano, olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Ficou com animação. Olha a carufa, do fulgor, não sei. Novidade, o Baiano, tô conversando aqui o nosso trabalho. Tá vendo que eu vou te contar. Ah, tá ali, ó. Olha ele, ó. Até eu fiquei encabuloso, viu? Que balança linda, viu? Tu se encabulou? Ah, velho, mas eu não tô vendo isso não, meu amigo. Ele se encabulou com a própria mercadoria dele. Que coisa nobre, ó. Olha a pintura, olha o brilho, olha a primor. Moço, olha o pratinho. O pratinho todo bonito, parece que foi feito agora, patrão. Que coisa linda. Como é, Baiano? Mas aí, olha, rapaz. Olha aí, cada moeda é uma malgação de moço de Deus. Que legal, que legal. Aí sim. Olha aí, rapaz, olha. Eu não sei não, viu? Minha balancinha não vou me desfazer assim tão forte. Tá uma moça. Tá, uma moça nua. Linda, 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 linda. Olha aqui. Ai, ô, cangai. Como você é burro. Olha o chifre, rapaz. É porra, cara da miserável. Aqui atrás, olha. Esse é do Mendes. É do Mendes, é do Mendes. E o nome daquela porra é a L. J. É meu, é eu, sou eu. Olha que legal, meus amigos. Toda bem preservada. Olha o selo. Não, dessa aí é... Olha, dessa aqui é a mais primorosa, mais preservada que eu já encontrei aqui no Baiano, viu? Olha o selo aí, ó. Viu? Viu? Viu, é a última. Linda, linda, linda. Olha os pezinhos. Parece uns pezinhos de leitãozinho. Esse é regulado. É regulado. Ô, rapaz. Mas tá linda demais. É cinema, é cinema. Linda, linda. Baiano? É cinema. Tu comprou por quinheta e vende por quanto? Já avisei que vai dar p*** isso. Rapaz, eu esqueci o preço que eu comprei. Eu me lembro o preço que vendo. Mas a balança é mil reais, né? Mas de comprou por quanto, não. Eu esqueci. Mil reais só, isso, Baiano? É isso aí. Quando eu compro, eu esqueço o preço que comprei. Eu tenho problema de amnésia. E se eu quiser comprar agora? Tu faz um desconto, 800? Não, mas com você é um negócio terrível. Eu não sei um negócio sério. Você é sério, igual com você. Se eu der 800, vai. Deixa você gamar mais, né? Quando você gamar, aí nós faz o negócio. Quer dizer que só mil, Baiano? É mil reais a balança. É porque você tá zilado, é? Não, o Baiano não tá zilado, não. Agora esqueceu o dinheiro em casa. Ah, esqueceu. Não vai na poupança ali em saco. Ah, tá bom. Tu gosta de dinheiro na... As lotéricas só fecham 12 horas, uma hora, rapaz. Tu gosta de dinheiro no pixel ou na poupança? Não, rapaz. Dinheiro, eu gosto de dinheiro mesmo no bolso. Dinheiro é no bolso. Agora é bom karatê. É bom karatê, dinheiro na poupança, no banco e tudo que é canto. É verdade. Alô, Nildo, de Santa Cruz. Abraço pra ti, meu querido. Santa Cruz, de Capim Barimbe. Olha lá, ele é moço. É o polo da confecção lá em Santa Cruz. É, de Capim Barimbe. Eu conheço. Conhece, Bahiano. Conhece, eu conheço. Eu não conheço aqui no Brasil. Eu não conheço é lá no exterior. Mas aqui no meu Brasil eu conheço todo. Tem o Otário que vai conhecer lá. Dubai. A França. E não conhece a Bahia. Não conhece São Paulo. Não conhece Rio de Janeiro. Não conhece Natal. Quer dizer, não conhece o próprio país e origem. Aí sai, aí sai que nem um tolho. É depreciando as coisas boas que nós temos aqui. Primeiro, quer dizer, primeiro você instrui a pessoa a conhecer primeiro o seu país. O seu país, o Brasil, que é para saber as belezas que tem aqui e para comparar com o que tem lá. É, as praias. E como tem mulher, bicho. Exatamente. Mulheres lindas que nós temos aqui. Ah, aí sim. Aqui em Teresina mesmo. Repete mulheres bonitas. Eu não aguento ver essas meninas em Teresina. Não vou mentir. É, mas tu não já está velho? Hein? Velho. Eu não me que nem eu informo. Corro três quilômetros todo dia de uma cedinha. É mentira. Só. É a verdade. É a verdade não, gente. O baiano, rapaz. O baiano é esperto, rapaz. O baiano dá cartãozinho, velho. Cartãozinho. Olha aí. Ali é um gramofone. Gramofone. Olha aqui. Olha o design. Olha como fica lindo. Linda, 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 linda. Se você tiver antiguidade, quer dizer, aqui, tudo antigo aí, ó. Tudo antigo. Decoração antiga. Cadeira, cangaia, velho. É tudo quanto for de velho aí, o baiano dá certo com o baiano. E se gostar de nudismática, seu lugar é aqui. Ah, moedas antigas, tudo aí. Baiano manda ver, meu filho. Aí, o baiano tá aí. Troca também, o baiano gosta de uma troquinha, viu? Ah, o baiano, tu gosta de trocar, né, baiano? Com a troquinha. Mas se você tiver alguma coisa e quiser, aí, foda, adjacente daqui, vem aqui, traga alguma coisa que você troca por aqui que você quiser e volta. Tô esperando uma cliente aqui. O que faz o anzol é a volta, né? Já tava gelando. Então, você volta um dinheirinho. Ó, tô esperando uma cliente. Tá esperando a cliente? Tô aguardando ela, é. Ah, é a jurubêba ou o xicalu? Não, é a cliente especial. Ah, sim. Manda um abraço pra beba. Ô, bebinha, xicalu, minha filha, senta-se abraçada pelo baiano. Manda um abraço também pro filho da beba. O filho da beba também, mas não vão se emocionar, não, gente. Que dá toda hora que você vai se sentir abraçado pelo baiano. Não se emociona, não, viu? É, o filho da beba é bebinha, é? É bebinha, ó. Olha aí, bebinha, forte abraço pra você, hein, cara? Beba muito não, meu irmão. Eita, baiano. Baiano fica bem aqui do lado pra ficar bem bacana na capa. Isso, desse jeito assim, isso. Vai ficar lindo, isso. Aponta o dedo pra cá. Isso aqui tá uma coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Olha, olha. Top baiano, top baiano. Artes, antiguidade, decoração antiga. E balança. Essa balança ele conseguiu hoje, viu? Cheguei agora. Minha primeira compra hoje. A primeira compra hoje foi essa aqui. E ele pegou de uma pessoa muito zelosa, que tem muito primor. E eu já me dei por satisfeito. Já ficou satisfeito, baiano? Quem satisfeito. Ih, rapaz, isso aqui é uma notoriedade que dá em qualquer lugar, qualquer ambiente. Alô, meu amigo. Olha o nível, ó. Ó, tem um amigo que ele tá montando um mini museu. Olha, isso aqui ficaria uma moça linda aqui pra colocar lá na... Expolar, no mini museu. Olha, o João vai chorar. O João Maranhão, o João Maranhão. Olha, olha aí, João. Olha aí, João. A cara do João. Ô, Genilson. Atenta pra isso aqui, meu querido. Que peça nobre. É só com o baiano. Quando ele tá zilado... Olha, ô, João. Bote aí 700 que o baiano... Se você quer beber, o baiano vende barato. Quando vai tomar sal, aproveita, hein? Ó, ele tá zilado, o baiano. Aproveite. O baiano já tá... Relógio. Só a ressarca. Canetas antigas. Teve um cara aqui que ele comprou um lote de canetas antigas. Tem muitas canetas. Aí, mas ainda restou mais aqui, ó. Aquela de prata. Tu vendeu aquela caneta de prata? Eu vendi. Ele teve uma caneta de prata. Toda de prata mesmo. É coisa boa. Tem umas aqui banhadas a ouro. Eu vim, meu irmão. Linda ali na relógio de bolso. Eu vim uma coleção pra o João. Uma coleção? De quê? Com 58 caras. Ô, Jorge! Ô, Jorge! Ô, Jorge! Ô, Jorge! Ô, doutor! Eu tenho a pedra neste canto, porra! Salgade! O homem apareceu! Que maravilha! O doutor apareceu! O doutor apareceu! Meus queridos, nós vamos viajar. Ô, João Maranhão, nós vamos. Vai eu, o doutor aqui e o baiano. Nós vamos aí, João. Ajeite aí pra gente que nós vamos. Baiano, tá em cima. Eu, você, o doutor, nós vamos lá visitar o João Maranhão. Quer ir no Maranhão pagar todo? Quanto mais, João Maranhão? João Maranhão e o Genilson. Ah, naquele dia não precisa acertar o online. Agora eu decidi, eu vou, eu vou. Rapaz, se for um dia que eu não tenho gente de serviço, nós estamos lá. E qual é o dia que você está de serviço? Normalmente, um dia que você está com o serviço. Doutor, ele está aqui, está trabalhando. Não, se for um dia de folga no fim de semana, estamos dentro. Vai dar certo. Vamos escolher uma folga dele aí. É, eu nunca fui lá também não. Vou ver, eu me informo aí. Se for um dia que eu matei aí, vamos lá. Isso, beleza. Doutor, trouxe coisa boa aí pra mostrar pra gente? Rapaz, eu trouxe aqui. Olha, estou falando. Toda vez que eu me vejo, ele traz coisa pra mostrar pra gente. Isso é uma moeda, Al. Isso é uma moeda? Quadrada desse jeito? Confusão, João. Confusão, João. Tá doido, ele vai lhe comprar. Que confusão, ué? Ele vai lhe comprar. Isso é dois estuivers. Ô, João, você já viu dez? É, João. É a moeda da Companhia das Índias Orientais Holandesas. É uma pedra, né? A moeda circulou na região das Filipinas em 1880. Onde é que você encontra isso, João? Em 1780, 1790. Onde é que você encontra isso, João? É indiana? Não, é da Companhia das Índias Orientais Holandesas. Companhia das Índias Orientais Holandesas. É das grandes navegações. Das grandes navegações. Vire do outro lado aí, meu. Rapaz, que coisa mais chumbo. Olha aí, moço. Aqui ela é de quê? Ela é, eu acho que se eu não me engano, ela é de um tipo de metal, é um booleon. Vários devem ser uma mistura. Parece chumbo, pesa muito. Cuidado, Bahia, não é verdade. Isso, parece chumbo. Parece chumbo, moço. É, rapaz. Não é? É. Você já pensou isso aí fosse de ouro. Essa é de 1809, 1805, 1805. Ô, João, ô, João. 1805. Toma essa moeda desse cara aqui, João. Você é maluco, é? Olha aí direito, João. Mas o doutor não vende, não. Não vende? Não vende, não? É da coleção. É da coleção, ele trouxe só pra mostrar pra gente. João, ele toma ela, eu não duvido. Não está vendo. Você leva o maranhão pra você botar com ela. João, ele toma as mãos. Eu trouxe duas pra mostrar. Oi, cadê a outra? Eu sei que você... Rapaz, o homem tem a coisa aqui. A outra é uma moeda de guerra, da Primeira Guerra Mundial, de cerâmica, porque faltou metal pra fazer a moeda. Olha, rapaz, faltou metal. Eu não acho nada. Calma. Eu tô gritando no meu ouvido, velho. Eu não acho nada. Rapaz, isso quer dizer... Norte Geld, uma moeda de guerra, uma Krieger's Geld. Rapaz, é o seguinte. Na época, faltou metal pra produzir as moedas e as cédulas. O lugar no real aqui, a moeda. O esforço de guerra, né? De metal e tudo aí. Aí confeccionaram... Algumas cidades da região da Alemanha, cidades, algumas empresas foram autorizadas a confeccionar as próprias moedas. Em cerâmica. Em cerâmica. Qualquer metal que conseguisse, só cerâmica. Rapaz, aqui é cerâmica. Vira aqui do outro lado, doutor Vitor, do outro lado. Cuidado pra isso cair e quebra aí. Linda, 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 cara. Olha o borro do moço de Deus. Doutor, quanto é uma peça dessa aqui hoje? Do tempo da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que seja em torno de uns 250 reais. Só isso, doutor. Rapaz, não acredito que esse valor não, hein? Dependendo de onde você encontra. De onde você encontra o vendedor. Ao vendedor. Se não tiver muito atravessador no meio, você consegue adquirir ela. Se tiver muito piru no meio, ainda dá certo, não. É o material... É doutor de cerâmica branca. É doutor de cerâmica branca também? Olha, rapaz, parece plástico. É cerâmica branca? É cerâmica. Rapaz, olha, essa aqui é a cerâmica daquela mais avermelhada e ali é branca. E essa aqui foi torrada no fogo. E essa aí, não. Foi torrada, não. Foi assado, é? É não, homem. Dá-se quente que é pra ficar assim, rapaz. Olha aqui, tem coisa que você só vê aqui no R Santos, com essa dupla dinâmica aqui. É o doutor Jorge III e o meu amigo Capitão Caverna aqui. Capitão Caverna. Ô, desculpa. Que Jorge é esse? São da coleção. São da coleção. É pra poder botar no canal também. Essa aqui tá puro. Também da Segunda Guerra Mundial, né? Vire do outro lado aqui, doutor, pra ver. Que perigoso aí. Linda, linda, cara. Como é que pode? Aprecia aí, meus queridos. E essa branquinha, doutor, quanto é o valor dela hoje? Ele não vende, não. É mais cara do pouco. Assim, eu adquiri ela mais ou menos nesse valor. Um valor mais agregado. Muito bem, muito bem. Tá aí, doutor. Parabéns, doutor. Aí, legal demais. Ô, João, toma essa demanda desse cara, João. De certo. Tâmica. Eu vou levar ele aí, João. João, nós vamos, João. Agora eu decidi, eu vou, João. Vai eu, doutor, e o Capitão Caverna. Vai todo mundo aqui. Agendar a data aí. É. Aí, meus amigos, então, o baiano, aqui no baiano, toda vez o doutor vem aqui e traz novidade pra mostrar pra vocês aí. Tem coisas que só o baiano oferece e mostra pra vocês. Tá aí, ó. Se você gostou de alguma coisa aqui, que eu mostrei, é só conversar aí. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Isso aí, converse com ele, mostre algumas coisas. Olha, eu tenho isso aqui, avalie pra mim. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.